Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O projeto de hoje trata-se de um gerador de hidrogênio. Nós vamos confeccionar um gerador de forma simples e muito fácil. Exposto pela bancada, nós temos todos os materiais que vamos necessitar. São eles, um metro de mangueira de nível, essa mangueira tem 8 milímetros de diâmetro, um pote de conservas com tampa plástica, uma serrinha que será dividida ao meio, teremos dois pedaços de 13 centímetros. Cola epóxi e uma conexão giratória curva de 90 graus, curva perfil baixo para mangueira de 1 quarto de polegada. Então estes são os materiais que vamos necessitar para a construção do gerador. Vamos lá! Muito bem, inicialmente nós vamos trabalhar aqui com a tampa plástica, onde será feito dois cortes de 1,2 centímetros de comprimento e uma perfuração em uma das extremidades com 8 milímetros de diâmetro. Então inicialmente nós vamos rosquear a conexão nessa perfuração de 8 milímetros, dessa forma aqui. Observe que ela entra bem justa. Depois nós vamos colocar a cola epóxi aqui no entorno da conexão, a parte de cima e a parte de baixo. E em seguida nós vamos agora fixar os eletrodos positivos, que vai gerar o gás oxigênio, e o negativo, que vai gerar o gás hidrogênio. Pronto! Eletrodos posicionados, devidamente nivelados. Agora nós vamos para a colagem. Vamos colocar a cola epóxi aqui também em torno dos eletrodos, na parte de cima e na parte de baixo. Então vamos para essa etapa. Muito bem, já colocamos a cola epóxi. Uma dica, rosqueie a tampa para que os eletrodos fiquem nivelados e não toque o vidro. Eles vão ficar afastados, bem centralizados e nivelados. Pode usar bastante cola epóxi. Coloquei na parte de baixo e aqui na parte de cima, no entorno dos eletrodos e da conexão. Agora vamos aguardar que seque. O tempo de secagem é 10 minutos, mas o tempo de cura total é de 8 horas. O ideal é que você aguarde o tempo de cura da cola. Ok? Para só então fazer os testes. Vamos ao passo a passo. Muito bem pessoal, vamos fazer o teste aqui com o nosso gerador de hidrogênio. Já colocamos água e soda cáustica, água destilada e soda cáustica. Você pode estar colocando também água mineral ou água filtrada e bicarbonato de sódio. Aqui no caso estou usando água destilada e soda cáustica. Já conectei aqui a garra jacaré. Essa garra jacaré está conectada a uma fonte de computador. Aqui tensão de 12 volts, corrente de 3 amperes. A mangueira já foi conectada também e está mergulhada em uma solução de água e detergente. Vamos produzir bolhas de hidrogênio e depois fazer a explosão para comprovar que realmente estamos gerando hidrogênio. Então vamos lá, vamos posicionar aqui a câmera. Fonte ligada. Veja que o lado esquerdo borbulha mais que o lado direito. O lado esquerdo está produzindo gás hidrogênio. Observe aqui já formando bolhas. Essas bolhas estão gás hidrogênio misturado com gás oxigênio. Uma vez que nós fizemos apenas uma abertura. Então os gases se misturam e são direcionados para o vasilhame com água e detergente. Aqui nós temos as bolhas de hidrogênio sendo formadas. E para comprovar que realmente é o hidrogênio, nós vamos agora desligar o nosso gerador e aproximar a chama das bolhas. Vamos ver aqui a explosão. Então vamos para essa etapa. Desconectar aqui a mangueira. Vamos posicionar aqui o copo e vamos aproximar aqui um palito de fósforo. Como você pode comprovar, a explosão identifica a presença de gás hidrogênio. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Hoje aprendemos como fazer um gerador de hidrogênio. Muito simples e fácil. Valeu galera, ative o sininho e até a próxima. Show! Tchau! 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 Tchau!